Música Durante o mês de novembro, o projeto Cripto Sampa realizou oficinas na sociedade Amigos da Vila Constança, a Savic, na zona norte de São Paulo. Fizemos oficinas de introdução a ferramentas de segurança na rede, comunicação segura para celular e streaming de vídeo. A Savic hoje funciona assim, ela é dirigida por nosso presidente Nivaldo Cardoso e Regina Cardoso, eles são a linha de frente da Savic, onde ela está localizada aqui na Jardim Japão 1587, no bairro de Vila Constança. Os cursos, acontecem 17 cursos aqui, nós temos a escolinha de futebol, nós temos também aulas de moda, beleza, corte e costura, maquiagem, cabeleireiro, isso tudo gratuito. Isso não tem nenhum valor, nenhum custo. Então, aí tem a oportunidade também das pessoas vir, se inscreve e faz parte desse curso, e aprende e leva um diploma ainda também. Além dos projetos educacionais, a Savic também possui uma rádio FM e na web, com programação variada e voltada para público amplo. Olha, quero agradecer o carinho da audiência também, o Sandro, a Jailma, a Cristina, o pessoal da cidade de Guarulhos. Bom, a rádio existe há 16 anos, né? Ela já vem, é uma rádio feita para a comunidade, é um projeto, né? Hoje nós somos um projeto premiado, é uma rádio eclética, onde é uma rádio que também é voltada para o público jovem, abrange todas as faixa etária, né? E hoje o intuito é levar música, informação, entretenimento e uma coisa diferente para a comunidade. A oficina de streaming de vídeo abriu a possibilidade de se criar um canal de web TV na Savic. O canal vai divulgar em mais espaços e para mais pessoas o trabalho desenvolvido pela sociedade. Música